Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pra mais um vídeo do nosso quadro mais barato versus mais caro. Hoje, versão batatas fritas 2022. Pra quem não sabe, durante muito tempo da minha vida, batata frita foi minha comida preferida. Exatamente, as pessoas perguntavam, qual é sua comida preferida? Eu não falava, sabe, uma pizza, uma massa, alguma coisa assim. Eu falava batata frita. Na realidade, ainda eu acho que é batata frita. Que eu gosto do hambúrguer por causa da batata frita. Ou seja, eu sou realmente uma fanática, uma fã número um, das famosas batatitas frititas. Então vem comigo lá pro aplicativo, pra conhecermos juntos qual é a batata frita mais cara do aplicativo. E qual é a batata frita mais barata do aplicativo em 2022. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei batata frita. Vamos ver o que temos aqui. Batata frita, batata encheada, batata pequena, média, grande. Batatinhas, gente, eu amo batatinha. Vamos aqui ordenar por preço. Então, meus amores, já começamos aqui com o famoso um centavo. E no caso, não é o que queremos. Aliás, amaria que a batatinha custasse um centavo, eu ia ser muito feliz. Gente, eu amo essas fritas crinkle aqui. Que é aquela que tem umas ondinhas, sabe? Nossa, eu sou apaixonada. Um centavo. Olha! Quatro reales. Batatinhas selecionadas direto para a sua mesa. Aproximadamente 400 gramas, 4 reais. Gente, que barato. 400 gramas de batata frita, 4 reais. Tô chocada. Agora sim que eu tô mais chocada ainda. Tinha pedido mínimo, então deixei 15 reais. O valor do pedido subtotal. A taxa de entrega, minha gente, 20 reais. E a taxa de serviço, 99 centavos. Então, para uma batatinha que é 4 reais, eu gastarei 35,99. Ô Deus! Até o mais barato se torna caro nesse canal. Agora que já conhecemos a mais barata, tô descendo aqui perto dos mais caros que temos, tá? Gente, tem muita coisa. Só que são vários combos, eu quero só a batatinha. Em câmera lenta porque eu tô muito chocada. Porção de batata frita com queijo e bacon. 69 reais e 36 centavos. Gente, 70 reais uma porção de batata frita. Juro pra vocês. Meu Deus do céu. E não acaba por aí, por quê? 69 reais e 36 centavos é a porção de batatinha. A taxa de entrega, 13,99. Total, pra comer essa porção de batatas fritas, de 83 reais e 35 centavos. Meu Deus, que caro. Enfim, meus amores, tô aqui chocada com a diferença dos valores. Realmente, assim, achei a batatinha de 4 reais muito barata. Porém, quase 70 reais uma porção de batata também é muito caro. Óbvio, né, Carolina? Nós estamos num vídeo de barato versus caro. Mas, assim, é uma diferença muito grande por uma porção de batata frita. Mas, pra nossa alegria, os motoboys já estão a caminho. Logo, logo estaremos com as porções de batata frita na nossa frente. Pra comparar, né, se realmente vale tudo isso ou vale tão pouco. Mas, enquanto isso, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve nesse canal maravilhoso. Gente, se tem uma coisa nessa vida que eu tenho, o nome disso é sorte. Porque, assim, vocês sabem que nesses vídeos de comparação, eu sempre peço exatamente a mesma coisa, né, pra tentar comparar. Por exemplo, a batatinha, eu teria pedido a batatinha Crickle nos dois lugares. Que é aquela batatinha de ondinha que eu falei pra vocês. Pois então, nenhum dos locais dizia ser a batatinha Crickle. Vocês acreditam que as duas vieram? Quando veio a mais cara, eu olhei e falei, eu não acredito que veio essa. Como é que eu vou comparar com a outra, né? Tipo, já falei que eu tenho preferência pela Crickle. Chegou a mais barata, ela também é. Fiquei chocada, mas, enfim, vou mostrar pra vocês. E aqui estão elas. A batata mais barata do aplicativo. Gente, essa é a porção inteira que veio, tá? Tem, tipo, 12 palitinhos de batatinha, mas também 4 reais. E esta é a batata mais cara do aplicativo. Veio o dobro dessa quantidade, mas como a embalagem tinha o nome do local e etc, eu decidi colocar ela assim, as duas no mesmo local. Porém, vocês já sabem que aqui veio o dobro do que aqui. Aliás, acho que umas 4 vezes, porque a mais cara tá, tipo, completando o pote e a mais barata. Eu usei todas e, mesmo assim, tá, tipo assim, meio potinho de batatinha. Mas, enfim, só importa o que interessa, né? E, neste caso, o que nos interessa é comer essas batatinhas maravilhosas. Juro, eu não tô acreditando até agora que as duas vieram Crickle. Ou seja, é a minha batatinha preferida. E eu vou conseguir comparar exatamente igual, porque, realmente, eu sei, é batata frita. Porém, eu acho ela tão mais saborosa, sabe? Por ela, sei lá, eu acho ela mais gostosa. E aí, com certeza, eu ia preferir a que fosse Crickle. Sem querer querendo, porque, né, eu gosto. Mas, enfim, vou provar antes a mais barata. Estão aqui elas lindas e maravilhosas. Vamos lá. Temos o quê? Uma batatinha molenguinha, coitadinha. Tá quente, pelo menos, bem quentinha. E ela veio com muita fritura. Eu sei que é batata frita, mas, assim, o saquinho dela, o coitado, tava, tipo assim, molhado de óleo. Já veio pouquinho, ainda veio, tipo assim, lambuzada de óleo. Mas, tá meio crua. Um gosto de cru. Acho que tinha que dar uma fritada nessa batatinha aqui. Hum, tá totalmente com gosto de batata crua. E eu tô, não paro de comer, né, mas, assim, hum, essa aqui tá macia e com menos doce de crua. Olha, a primeira que eu peguei era, tipo assim, saí do mercado, cortei a batata e comi. É, assim, sem padronização. Olha, essa aqui tá crocante. Olha, a diferença. Essa tá crocante, essa tá molenga. Sabe? Hum, se eu tivesse pegado essa aqui de primeira... Nossa, essa aqui tá gostosa, hein? Queria achar mais uma dessa. Juro, realmente, parece que eu tô comendo duas batatinhas diferentes no mesmo pote. Realmente, assim, uma tá muito gostosa, crocante, saborosa. A outra tá com gosto de cru, sabe? Então, complicado uma batatinha com gosto de cru. Agora, viemos para essa aqui, que é uma batata com cheddar e bacon. O problema de pedir fritura no delivery é isso, né? Vira, infelizmente, uma meleca, porque a foto era maravilhosa. Ai, gente, é muito saboroso? Hum, com certeza, né? Porque cheddar e bacon dá uma incrementada na batata. Mas, ela tá extremamente molenga. Nossa, mas a qualidade desse cheddar é next level, tá? Nossa, bom. Gente, cada mordida que eu tô dando melhora o negócio. Hum, nossa senhora. Não pra falar, viu? Nossa, que gostoso. Eu paguei tão caro esse negócio, que agora eu vou aproveitar, né? Ó. Vocês escutam? Tem uns bem crocantes. Os que não pegam tanto no cheddar, tão crocante. Hum, realmente, preciso concordar que é outro nível, tá? A batatinha tá gostosa. É complicado também, né? Eu querer comparar um negócio com cheddar e bacon. Mas também nunca existiria uma batatinha com cheddar e bacon a 4 reais, né? Gente, 4 reais é muito barato. Hum, me surpreendeu, tá? Me surpreendeu demais, porque eu vou falar. Óbvio, eu entendo que é delivery. Entendo que a apresentação, obviamente, não é a mesma. Que vem, né? Mas, principalmente, coisa frita. Porque fica dentro da caixa. A caixa sua. Fica molhado. Enfim. Mas, eu nem falo sobre a aparência. E nem sobre a consistência dela, assim. Por tá crocante ou não. Mas ela é saborosíssima. Até pegando só a batatinha, ela tem, tipo, uma pimentinha, sabe? Nossa, muito bom. Realmente, muito bom. Mas eu não pagaria tanto, sim. Achei muito caro. Então, a minha conclusão aqui é... Eu não compraria nem a barata, nem a cara. Por quê? Achei a cara muito cara, né? Ela é saborosa. Mas, enquanto eu passei, eu vi várias batatinhas com bacon e cheddar. Por 40, 30 e pouquinhos. E, com certeza, são ótimas. Sabe? Tipo assim, achei ela saborosa. Achei ela maravilhosa. Realmente, vou aproveitar que já paguei. Óbvio que vou. Mas eu acho, cara, muito cara. Pra uma porção de batata. E essa barata, que é muito barata. E essa que é barata, que é muito barata. Pelo valor, obviamente, eu compraria ela pro resto da minha vida. Porém, ela realmente, assim, não é saborosa, sabe? Tipo assim, é melhor comprar uma batatinha num fast food. Que vai ter sempre o mesmo padrão. Do que uma batatinha, sim. Que é super barata, mas, tipo assim, não tem gosto. Que, assim, não é saborosa. Tem gosto de batata crua, né? Tipo assim, talvez seja melhor ir no mercado e comprar 4 reais de batata mesmo. Pra comer crua. Porque, assim, tá crua. Então, realmente, não compraria, nem compraria. E é isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vem cá provar. Porque, assim, vai gostar dessa aqui. Mas eu também não vou pagar. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag batata frita. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.